Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos conhecer uma trilha de aprendizagem chamada Práticas Esportivas, que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Para isso eu tenho aqui uma convidada, que é a professora Francine Cruz. Ela é técnica pedagógica de educação física no Novo Ensino Médio. Seja muito bem-vinda, professora Francine. Olá, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Olá, colegas professores da Rede. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a trilha de Práticas Esportivas. Então, a professora Francine esteve à frente da redação desse documento e esse tema de Práticas Esportivas é um tema que interessa muito os nossos estudantes, a gente sabe, né? E qual seria, então, o objetivo dessa trilha de aprendizagem? O principal objetivo da trilha de Práticas Esportivas é justamente que o estudante possa ampliar e aprofundar os seus conhecimentos a respeito das práticas esportivas, das diferentes práticas esportivas. Então, que ele conheça também o esporte enquanto um fenômeno sociocultural da humanidade, de patrimônio cultural da humanidade. Então, que ele consiga perceber que esses esportes, eles são criados em determinados contextos, em determinadas sociedades e refletem essas visões de mundo dessa época, desse grupo social. Então, a trilha também vai ajudar com que o estudante possa ler de forma mais qualificada essas práticas sociais, entenda esses contextos, essas histórias. Então, veja essas práticas como textos da cultura mesmo, da sociedade. Ai, que legal! E uma das características, assim, do novo ensino médio, né? É tornar o estudante protagonista do processo de ensino e aprendizagem dele, né? Então, como você acha que a trilha pode contribuir para esse protagonismo do estudante? Nesse aspecto, a trilha de práticas esportivas, ela tem que lembrar que é uma prática dentro do ambiente escolar. Então, o professor precisa trabalhar o esporte de uma maneira pedagógica, de uma maneira contextualizada, uma maneira que traga um significado para a vida daquele estudante. Então, trazer todo aquele contexto daquelas práticas, isso ajuda com que o estudante ressignifique aquelas práticas. Então, precisamos também superar uma questão muito importante, que é a prática pela prática, né? Que isso, muitas vezes, deixa sem sentido para o estudante. Então, a gente precisa superar isso, precisamos trazer contextos, trazer significados, precisamos também levar em conta esse ambiente escolar, a coletividade, né? Privilegiar o coletivo em detrimento das questões individuais. Então, tudo isso colabora para que o estudante, ele ressignifique essas práticas, traga para o seu cotidiano e seja protagonista, então, dessas práticas. Hum, muito bem! Bem, acho que no ambiente escolar, né, educação física, ela não vai ser uma, né, essa trilha de práticas esportivas, né? Não vai ser uma aula especializada de treinamento esportivo, né? Então, acho que seria um pouquinho diferente na trilha. E alguns professores da nossa rede devem estar até se perguntando por que a trilha de práticas esportivas faz parte da área de linguagens, no caso, né? Será que você poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim, é bem importante esse ponto que você colocou, Lívia. Porque quando a gente fala em práticas esportivas, pode até causar, né, uma certa confusão, confundir com aula especializada de treinamento esportivo, e são coisas completamente diferentes, com objetivos diferentes. Então, quando a gente fala de treinamento esportivo, a gente está falando em formação de atletas, em treinamento especializado de algumas modalidades. E a trilha de práticas esportivas, como nós vimos, tem outros objetivos. Objetivos de entender o esporte enquanto fenômeno sociocultural. Então, de trazer isso para todos que estão ali, né, não só para aqueles que querem focar em determinada especialidade, né, em determinada modalidade. E também, os professores, às vezes, podem achar estranho, né, a área de linguagens, educação física. Por quê? Durante muito tempo, né, a educação física, e a trilha de práticas esportivas é do componente de educação física, esteve muito atrelada a uma visão biológica, biologicista. Então, nos seus primórdios, a educação física falava, né, tratava da questão da saúde, dos corpos saudáveis, próprios para o trabalho. Depois, com o passar do tempo, ela foi também se tornando muito sinônimo de esporte, somente do esporte, né, uma época que foi muito focada na esportivização. Mas, desde a década de 70 para cá, a educação física e os movimentos que pensam essa prática no ambiente escolar sofreu uma renovação. Então, se aproximou muito das ciências humanas, da psicologia, da pedagogia, e isso tudo acabou trazendo essas questões para a área de linguagens, porque a gente entende que o nosso corpo, ele produz essa gestualidade e produz textos, é uma forma de comunicação. Então, quando a gente fala, né, de práticas esportivas, nós estamos falando de práticas que são de grupos sociais que estão falando, estão comunicando com aquelas práticas. Nossa, isso é bem interessante, né, mas talvez seja uma mudança de perspectiva para muitos, né. E como que isso tudo que você falou, né, tão bonito, explicou tão bem, mas como isso funciona na prática? Exatamente. Tudo isso vai também precisar de uma mudança de postura dos professores, como eu falei, superar a questão de só a prática pela prática. Essa prática, ela tem que ser contextualizada. O professor, então, ele vai ter que gerar situações com que o estudante consiga perceber aquela prática dentro de determinados contextos, entender que as pessoas, elas praticam esportes por diversas razões. Nós temos, por exemplo, pessoas que praticam esporte como uma profissão, que são os atletas profissionais. Então, essa é uma vertente da prática esportiva. Nós temos pessoas que praticam por questões de saúde, recomendação médica, né, o médico falou, praticar esporte. Tem pessoas que vão praticar por lazer, porque eu gosto, quero me distrair lá no fim de semana com os meus amigos, né, vou bater uma bolinha. Então, isso é importante que o professor traga essas diferentes situações e também contextualize, né, por exemplo, aquele ambiente escolar. Então, o esporte do ambiente escolar é diferente do esporte do lazer, é diferente do esporte profissional. E isso tudo o professor tem que trazer essas situações para que o estudante entenda. Sim, eu já me identifiquei com uma dessas formas de prática, né. Agora, falando um pouquinho sobre o documento, tá, Francine? Como a trilha de aprendizagem está organizada? A trilha de práticas esportivas, ela está organizada em três sessões temáticas. Essas três sessões correspondem aos três trimestres. Então, nós temos, né, primeira sessão, segunda, terceira, que são os trimestres. Para cada sessão temática, nós temos dois objetivos, dois grandes objetivos de aprendizagem. E esses objetivos também estão sendo permeados pelos eixos, que são os eixos estruturantes do itinerário. Então, nós temos ali os eixos, né, de empreendedorismo, processos criativos, investigação científica, mediação, intervenção sociocultural, que vão estar aí permeando todos esses trimestres, essas sessões temáticas. Lembrando também que são indicadas algumas estratégias para que o professor possa estar trabalhando em cada uma dessas sessões. E também, muito importante, a questão das produções pedagógicas, que cada sessão temática também tem uma proposição e uma produção que os estudantes vão estar realizando. Isso mesmo. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia geral, né, assim, da estrutura da trilha, mas sobre essas produções, eu gostaria de convidar você para retornar em mais alguns vídeos para falar mais especificamente sobre cada sessão temática, tá bom? Mas por hoje eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá bom, Francine? Muito obrigada, Lívia, e muito obrigada, professores. E obrigada a todos. Nós vamos continuar falando sobre a trilha de práticas esportivas, mas em outros vídeos, tá? Então, obrigada a você que assistiu até aqui e até o próximo Na Trilha com o NEM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho